Hoje eu vou ensinar uma florzinha muito linda, que tem muitos nomes. Ela é conhecida como Damiana, Xanana, Tunera Alba, Flor do Guarujá. Você conhece? Eu vou estar ensinando duas cores, a amarelinha e a branquinha. Nós vamos fazer uma aula bem completa, com o miolo central da flor, folha, sépala, montagem completa. E por essa flor ser uma flor rústica, tem algumas técnicas bem legais na aula, inclusive a técnica que eu ensino de você fazer uma modelagem especial com a tampinha da cola instantânea. Acesse o canal, não perca esta aula, que está imperdível!